Máscaras, máscaras, máscaras. Onde é que elas vão parar? Já se estima que são mais de 130 bilhões de máscaras que o mundo já consumiu por conta do coronavírus. Mas e aí? O que a gente vai fazer quando a gente vencer a pandemia, mas não vencer a quantidade de máscara descartada no meio ambiente? Eu sou a Lina Marcucci, esse é o canal do Menos Um Lixo, e te convido a se inscrever e a compartilhar aqui o que está reverberando em você. A gente está em pandemia, e a gente viu no início da pandemia várias boas notícias, apesar de a gente estar vivendo uma crise de insegurança, que é a natureza se regenerando, animais ocupando alguns espaços que a gente ocupou, alguns rios, lagos e vários espaços da natureza que estavam respirando, ainda que por alguns dias ou alguns meses. Mas a verdade é que a gente não está vendo um outro problema, que é a quantidade de descartáveis que a gente está consumindo para evitar, claro, a contaminação em massa. E eu estou falando de luva, eu estou falando de máscara, eu estou falando de coco descartável, de tudo que as pessoas usam para evitar o compartilhamento de itens. Isso é muito perigoso. Bom, sobre itens descartáveis que não são luvas e máscaras, você já sabe isso daqui por um tempo. Mas se você chegou aqui agora, eu te recomendo demais fazer o seu próprio kit de reutilizáveis. Você pode fazer com o que você tem em casa, talheres, um guardanapo de pano, um pedacinho de pano, de camiseta velha, um coco reutilizável, que pode ser do menos um lixo, mas também pode ser um copo que você tem em casa. Enfim, você não precisa usar nenhuma coisa descartável na rua. E claro, sempre bom uma sacolinha de pano para você também não ficar usando sacola descartável se você sair de casa e for ao mercado fazer compras. Hoje a gente tem um problema de descarte, né? Além das máscaras, a gente está consumindo mais delivery, a gente está pedindo mais supermercado em casa. Então são muitos pequenos e micros e grandes plastiquinhos, além de todas essas compras por impulso, que chegam online na nossa casa com plástico boni, com saquinho de plástico, enfim, desespero total. E a gente precisa parar para pensar das máscaras. Do que elas são feitas? Bom, a maioria das máscaras descartáveis são feitas de TNT, um polímero. É sintético. Em junho, só Paris encomendou mais de 2 bilhões de máscaras descartáveis de TNT, que eram para ser descartadas em mais ou menos... que tinham a recomendação de descarte de mais ou menos 2 horas. Então é óbvio, lixeiras, ruas, lixões, aviões sanitários, todos esses espaços do planeta estão recebendo cada vez mais máscaras. E o pior é que muitos oceanos, florestas e a natureza também estão tendo que se alimentar delas. Mas e o fato delas serem de lixo hospitalar? Bom, isso é muito sério, porque o lixo hospitalar tem um procedimento muito específico. Ou seja, todo esse resíduo precisa ser descontaminado antes de ser incinerado ou eventualmente ir para a reciclagem. Quando a gente descarta em casa, e é claro, eu espero que você siga todas as recomendações da OMS para o descarte das máscaras descartáveis. Com certeza você já acessou essas recomendações. Mas se você olhar, elas são envolvendo um plastiquinho, dentro de um plastiquinho, dentro de outro plastiquinho. É óbvio, porque a gente não pode correr o risco de contaminar alguém por conta de um descarte de máscara. Mas são muitos e muitos e muitos resíduos só para a gente dar conta de uma máscara. Essa é uma reflexão muito importante, porque a gente tem uma alternativa muito simples, que é usar a máscara de pano. E é legal porque você pode fazer a sua, não faltam tutoriais por aí de quais são os tecidos corretos, de como é que você pode fazer. Você pode fazer por reutilização do que você tem em casa. Ou melhor ainda, você pode exercer o seu consumo consciente real. Investir em cooperativas, em costureiras, em pessoas que estão precisando, inclusive, sobreviver na crise da pandemia, vendendo máscaras de pano de tecido. Usar as máscaras descartáveis quando você não é do serviço de saúde, ou quando você não tem um trabalho que você precisa trocar esse material com muita frequência. Ou seja, se você vai ao mercado, ou se você vai no parque, ou se você vai correr e você usa uma máscara descartável, vamos combinar que não precisa. A máscara de pano pode suprir muitas dessas necessidades. Inclusive, exercícios físicos, tem máscaras específicas, tem muita gente olhando para isso, para que a gente consiga lavar a nossa máscara reutilizável e não consumir cada vez máscaras descartáveis. Isso é um pensamento muito individualizado e é só um reflexo de como a gente vive em sociedade. Porque quando acabou, logo no início da pandemia, a máscara N95, e muitos profissionais de saúde não tinham essa máscara disponíveis, isso dá muito uma pista de para onde é que a gente está indo e onde é que a gente está. A gente precisa sim pensar coletivamente. Se você não é um funcionário da área de saúde, você não precisa trocar sua máscara com frequência, por conta do alto risco de contaminação, por que não usar uma máscara de pano? Carregar outra máscara de pano com você, se for o caso, se você precisar sair ou se você trabalhar fora, e trocar eventualmente por outra máscara de pano? Ou se acontecer alguma coisa, você não precisar comprar uma máscara descartável? É assim que a gente pensa em comunidades. E quando a gente fala do lixo, é muito importante a gente lembrar que no Brasil, quase 50% dos municípios brasileiros ainda tem lixões a céu aberto. Então isso ainda tem um outro problema, porque esse lixo hospitalar que vai parar no lixo domiciliar, ele ainda pode e provavelmente contamina todo mundo que lida com esse lixão e todo mundo que mora ao redor. Além de contaminar, com certeza, lençóis freáticos, o solo, o ar, animais, enfim, o problema está instalado. A gente ainda está em estudos sobre muita coisa, o coronavírus ainda é muito novo, e sempre lembrar que incineração inadequada de lixo tem um outro problema, então quando a gente ainda incinera de maneira domiciliar lixo contaminado, caraca, muito processo, muito problema, e a gente nem está falando sobre isso de forma mais aprofundada. E por isso, o PNEMA está pedindo para os governos, é claro, que cuidem desse resíduo, que tem uma gestão adequada das máscaras e das luvas das pessoas que usam em casa, ou que trabalham, que não estão em hospitais, por exemplo, ou em clínicas e consultórios médicos. Mas e daí? Não usa máscara? Claro que não. É sempre importante dizer, lembrar e reforçar que a pandemia precisa ser combatida e que a máscara é uso obrigatório. Então, assim, é óbvio, você não tem uma máscara de pano, vamos de descartável e vamos ver como é que a gente pode lidar com isso no dia seguinte, porque a pandemia ainda não acabou e não sabemos quando vai acabar. Então, é muito importante a gente entender como é que a gente pode impactar um pouco menos a nossa rotina e a rotina das pessoas que vivem com a gente e que fazem parte da comunidade quando a gente está falando de resíduos. Segundo as Nações Unidas, 75% de todo o lixo que a gente está produzindo na pandemia vai parar em aterros sanitários, mas especialmente nos oceanos. Se você está por aqui há algum tempo, já sabe que a gente aqui é ativista de mares limpos, de oceanos sem plástico, e a gente tem uma websérie maravilhosa falando sobre os impactos dos plásticos nos oceanos. Com especialistas, pesquisadores, ativistas, eu recomendo, vou deixar o link aqui embaixo. Mas fato é que as máscaras já são encontradas por mergulhadores e pesquisadores no fundo do mar, já são encontradas sendo alimento para animais marinhos e com certeza no futuro ou já no presente, a gente está se alimentando dos microplásticos e da decomposição de todo esse resíduo. Além de todo esse rolê dos mares limpos, a Nações Unidas também declarou que existe um prejuízo de quase 40 bilhões de dólares para as indústrias de pesca e também de turismo, porque a gente vai ter que lidar ainda muito com esse resíduo durante a pandemia, mas especialmente quando ela acabar. Então o importante aqui é, faça a sua parte, use máscara, procure alternativas que não são descartáveis e deixe as que são descartáveis para a galera que precisa usar, para os médicos, para os enfermeiros, para os técnicos de saúde, para quem precisa realmente estar ali na linha de frente e precisa trocar essa máscara com bastante frequência e que, claro, tem recursos para descartar essa máscara de forma correta. E use e investe em máscaras de pano. Não faltam tutoriais maravilhosos na internet para você fazer a sua. E de novo, investe também em cooperativas, em costureiras, em pessoas que estão vendendo essa força de trabalho e essa energia para fazer máscaras seguras e maravilhosas. Lembrando sempre de lavar com seu sabão de coco maravilhoso, você não precisa também colocar toxina na boca. Enfim, mas esse é assunto para outro vídeo e eu queria muito te ouvir como é que você está se sentindo, pensando um pouco sobre isso, sobre a presença de tanto lixo plástico durante e depois da pandemia. É inevitável que a gente olhe para a pandemia por esse lado, claro, porque aqui no Menos no Lixo é um dos nossos grandes debates e combates do plástico no oceano, mas também é importante lembrar que a pandemia, o ponto um da pandemia é a proteção, segurança e saúde. Então a gente precisa entender como é que a gente vai fazer a partir de agora e como que a gente pode contribuir individualmente para que esse problema não se multiplique, tá bom? Eu sou a Nina do Menos no Lixo e é isso, compartilha aqui comigo o que você está pensando, o que você já leu sobre isso, não se esquece de se inscrever no canal e tamo junto até semana que vem. E aí E aí E aí